É o Lipe Tchê Uh Tchê Uh Tchê Bich Bola, que tal? Trago o flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique esconder Escondendo a nota dentro de um burrito Eu sou brasileiro, elas me chamam de gringo Aumentando a fome, eu vou ficando mais bonito Ganhando distância desses falsos amigos Gostinho Que raiva Esse som vai ficar curtido Vai dar de dois minutos Tchê Ela plata no meu bolso, eu nem entro no assunto se não é grana Sul-americano com uma corrente cubana Eu tento fugir disso, mas o meu dever me chama Esses caras são fracos, só ficar fazendo drama Cê ficou sozinho, correndo bem rápido, tô tipo ligeirinho Hoje em geral quer colar comigo, eu não ligo Pesso expulso e que eu só fecho com os amigos Rola que tal, trago o flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique esconder